Olá, como eu prometi, estou fazendo um outro tutorial sobre a Glitch Art. Dessa vez nós vamos usar o Photoshop. A imagem que nós vamos fazer é uma imagem que vai ficar parecida com essa. Então nós vamos começar clicando Ctrl J três vezes. Eu vou renomear cada camada R, G, e B. Vem aqui na camada R e clico Ctrl M para abrir a curva, vou em RGB canal, clico em verde e desço. Volto aqui, vou em azul e desço. Ok. Tiro a visualização, seleciono o G, Ctrl M, vermelho, e azul. Ok. Tiro a visualização, Ctrl M, vermelho, e verde. Eu volto aqui na camada vermelha, vou em modo normal, clico em divisão. Agora eu seleciono a camada G, modo normal e divisão. Agora eu vou aqui na camada vermelho, vou clicar Ctrl T várias vezes e dou Enter. Agora eu vou duplicar essa camada. Ok. Dupliquei a camada, eu vou clicar Ctrl T para selecionar a imagem e vou arrastar essa camada para o canto superior direito. E dou Enter. Agora eu vou adicionar uma máscara. Venho aqui em filtro, ruído, adicionar ruído, 400, gaussiana, e ok. Agora eu vou na camada G, a camada B, seleciono, duplico essa camada, vou clicar Ctrl T para selecionar a imagem e vou arrastar essa camada aqui para o canto inferior esquerdo e dou Enter. Agora eu vou em filtro, desfoque, desfoque de movimento. Ctrl T, aqui vai ficar a distância 999, L é 0 e ok. Agora nós vamos trabalhar com as camadas R, G e B, menos a B cópia e R cópia. Então, eu vou selecionar a camada B, eu venho aqui na segunda ferramenta, eu vou fazer pequenos retângulos, clico Ctrl T para deixar a camada ativa, venho aqui, arrasto e dou Enter. Ctrl T, Ctrl T, Enter. Você vai fazer isso várias vezes, Ctrl T, Enter. Ctrl T, Enter. Vem aqui na G, CTRL T, ENTER, 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 CTRL T, ENTER Pronto, você vai fazer isso. Se você tá trabalhando no horizontal, sempre na horizontal. Se trabalhar na vertical, sempre na vertical. Nunca combinar os dois. Então, feito isso, eu vou criar uma curva. Em forma de S, pra aumentar o contraste da imagem. Agora eu venho aqui em filtro, ruído, adicionar ruído. Então, a mesma coisa, 400, calciano e ok. Tá pronta a nossa imagem. Você vai salvar a sua imagem. Em JPG. Vou colocar aqui. Carro 5. Salvar. Ok. Tá pronta a nossa imagem. É isso, é essa glitch. Ficou parecida com essa. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo. Faça perguntas, eu vou gostar de responder. Obrigada e até o próximo. Tchau. 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 E aí Tchau. E aí Obrigado.